Olá, amados e amadas, Brasil Fora do Brasil, tudo bem? Aqui é o Pastor Alabatista. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Como é que você reagiria se você recebesse uma encomenda dos correios a qual que nessa encomenda está uma coisa desastrosa, uma coisa terrível? Uma exemplificação. Algo que dentro dessa caixa está ali para poder atingir a tua saúde. Algo que você não pediu, algo que você não encomendou. Aí você abre a caixa, aí está lá um caixão, está lá a sua fotografia dentro do caixão, está lá pólvora, está lá gilete, está lá um boneco de voodoo com 17 agulhas aqui na região aqui peitoral, no coração, aí está lá vela preta, vela vermelha. Como é que você reagiria? Aí o funcionário deixou lá, o do correio deixou lá. Aí quando você abriu, opa, chegou um presentinho para mim. Que presente que é esse? Como é que você reagiria? Você ficaria com essa encomenda ou você devolveria essa encomenda? De antemão você ficaria assustado, atônito, perplexo. Meu Deus, quem que me mandou isso? Hã? São essas as palavras, meu Deus, quem que me mandou isso? Então preste atenção, a gente vai começar a campanha. Nós vamos começar a campanha no aplicativo. No arroba profeta alambatista 87, arroba profeta alambatista 87, nós vamos começar na fé de Gideão. A Bíblia vai dizer que a meia-noite, Deus, ele deu força para Gideão e ele derrotou os medianitas. A Bíblia vai dizer que a meia-noite, Deus feriu o filho de Faraó. A Bíblia vai dizer que a meia-noite, Sansão derrubou os portões de Gaza. Então a meia-noite, meu irmão, a gente vai orar com fé. Não é que a gente vai fazer o mal para aquele feiticeiro, para aquela feiticeira que fez o mal para a gente. Nada disso. Nada disso. A Bíblia vai dizer que o mal vem pelo caminho, mas que por sete, ele sairá. Não mandou a feitiçaria para ti, então a gente vai orar, Senhor, devolve essa feitiçaria para o inferno. Manda esse mal para o inferno, meu pai. Eu não pedi isso. Quantas pessoas que estão com a saúde arrebentada. Alguém que por motivo de inveja encomendou o mal para ti. Você está pegando aí? Você está entendendo aí? Como é que sua empresa foi a falência, do dia para a noite? Alguém que por motivo de incapacidade emocional, ela encomendou, ela gastou. E aí a tua empresa fez o quê? Foi a falência. Alguém que por motivo de inveja destruiu o teu casamento. Tua esposa saiu de casa. O teu esposo saiu de casa. O noivo desistiu do casamento. E aí, você vai aceitar isso? Você vai aceitar isso? Não, você não pode aceitar isso. Se uma encomenda chega aqui na minha casa, que eu não encomendei, imediatamente eu vou devolver aquilo para o correio. Como é que você reagiria? Então, todo o trabalho que fizeram para ti, encomendaram para ti, na cachoeira, na mata-vige, no cemitério, água do lodo, água da lama, no cruzeiro, na floresta. A Bíblia que vai dizer, é a Bíblia, a palavra de Deus, tudo o que pedires em oração, crendo recebereis. Então, na hora da oração, a gente vai orar dessa forma. Mas, Senhor, tudo o que fizeram contra a minha vida, a minha saúde, a minha empresa, a minha família, meu casamento. Eu devolvo tudo para o inferno. E a cada dia dessa campanha, a gente vai fazer uma oração específica. Nós vamos fazer uma oração específica. Você entendeu aí? Nós vamos fazer essa campanha, a campanha da devolução da feitiçaria. Vai ser muito forte. Fique atento aí, em nome de Jesus.